MÚSICA Conheço a estrada do litoral melhor que ninguém, Nuno. Cara, eu já surfava aqui muito antes de saber dirigir. Que seja, eu já dirigia antes de começar a falar. E o que você quer dizer com isso? Já esqueceu quem é o líder dos Teko, hã? Essa corrida é minha, Verte. Sai fora. Ele só é líder por causa do irmão dele. Ei, calma aí. Agora é a vez do Nuno correr. Escuta, vocês da Teko estão aqui para correr ou para brigar? Olha no que você se tornou. Você não é mais meu brother, Kurt. Você é que se transformou nisso aí. Marky! O nome é Wilde. Aality. Velocidade máxima, super reduzida. Por que você não me disse que estávamos enfrentando a Teckon? Eu contrapolo. É assim que enfrentamos isso. Eu quero ele, Thorpe. Quero todos eles. Você sabia disso desde o começo. Aqui é a Monkey. A pista está livre agora? Esses Teckon não vão conseguir nem completar a prova. Olha, Tony é bom. Ah, é? Eu sou o melhor. Os caras não vão esperar mais, hein? Está tentando pegar o meu cara. Eu sei que posso bater no Thorpe. Vai, Tom. Deixa eu correr com ele. Quer ser o líder agora, mano?